Maringá, no noroeste do Paraná, ganhou uma nova atração cultural e científica com a inauguração de um novo planetário dentro do campus da UEM. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Elaine Nunes, que tem todas as informações pra gente, né Elaine? Boa noite. Boa noite, Zá. Boa noite a todos. O novo planetário foi inaugurado durante o evento Paraná Fá Ciência, que é o maior evento científico aqui do estado e acontece lá na Universidade Estadual de Maringá. Ele tem 7 metros de diâmetro e capacidade pra 35 pessoas. Tem poltronas reclináveis e ar-condicionado. Nesse espaço vão ser exibidos filmes curtos sobre astronomia, cosmologia, física e outros temas científicos. O Circus Stellarium, que é o antigo planetário lá da UEM, ele era todo analógico. E agora esse novo planetário é digital e conta com tecnologia de última geração. Com isso, a UEM passa a ser a única universidade brasileira a ter dois planetários funcionais. O nome do planetário, o professor Carlos Alfredo Arguello, foi escolhido em homenagem a um professor da Unicamp, que é um físico e um astrônomo importante aqui no Brasil. Esse evento que a gente falou, o Paraná Fá Ciência, já está na quarta edição e é um dos eventos científicos importantes, que reúne vários nomes do estudo científico no Paraná e também de outras regiões do Brasil. Voltamos com você, Gisar.